Olá, bom dia, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, tenham assistido o nosso devocional, tem sido uma bênção, meu Deus tem falado conosco, né? E hoje não vai ser diferente, nós estamos com um título muito bom, o tema, né? Uma vida dedicada, né? Hoje eu vou fazer bem rapidinho. Olha só, diz o Senhor, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias 15, 16, ele está falando sobre quando encontraram o rolo da Bíblia, o pergaminho, a palavra do Senhor. Encontraram ele jogado no templo, gente, perdido no templo. Então, muitas vezes, nós também nos perdemos no templo, né? Então, a gente passa, muitas vezes, até trabalhar na obra e a gente vai perdendo algumas práticas cristãs, né? Esses dias eu estava conversando com o meu esposo sobre essa questão de que, muitas vezes, as agendas, os ministérios tiram da gente o jejumar, o ler a Bíblia, o consagrar. Porque a gente está com a agenda tão cheia, tão cheia, que a gente não se dedica mais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Se os embaraços da vida, até mesmo em nome de Deus, em nome do ministério eclesiástico, não está tirando da gente a comunhão com o Pai, né? Olha, certamente, em algum momento de sua vida, quando passa por uma prova muito difícil, você dedica seu tempo estudando e, nessas ocasiões, é comum dizer que estamos devorando livros. Um leitor ávido, que rapidamente conclui um livro, também se expressa afirmando que o devorou. Ixi, eu amo, eu amo isso, né? Sentar e levantar quando eu termino o livro. Amo fazer isso. Muito bom. Assim foi com o profeta Jeremias, que estava tão sedento por ouvir a voz de Deus, que ao deparar-se com as escrituras, dedicou-se a se alimentar de forma apaixonada, pois sua alma estava sedenta pela palavra de Deus. A palavra nos revela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a Bíblia é a luz que nos conduz pelo caminho. Se você ama a Deus, ama a sua palavra. Quando abrimos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a voz de Deus por meio da palavra, nós somos conectados à sua presença. E assim como Jeremias desejava mostrar ao povo a sua fome por Deus, que era saciada pela palavra, devemos compreender que a Bíblia é o alimento para a nossa alma. Portanto, precisamos nos voltar para a palavra que nos alimenta, senão nos tornamos pessoas vazias, ressentidas, magoadas e frias. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Olha, lembre-se de que o que sustenta o seu corpo é o alimento, mas o que sustenta a sua vida espiritual é a palavra de Deus. Então, reflita se você está vivendo ou sobrevivendo, se sua alma está bem nutrida ou em estado de fraqueza por falta da palavra. E aí? Eita Deus! Sua atitude de estar fazendo o devocional hoje diz muito a seu respeito. Deste modo, sua busca e dedicação contínuas o levarão a uma vida abundante. Então, quando você tira um tempo para meditar na palavra, que eu sei que esse momento que você tem não vai ficar somente nesse vídeo que você está assistindo. Depois você vai para a leitura da Bíblia, você vai orar, você vai ter tempo com Deus. Então, você está nutrindo a sua alma e nós precisamos sim nutrir a nossa alma. Tem muita gente que está na UTI espiritual. A Bíblia fala, né? Muitos doentes, fracos ou até mesmo mortos espirituais. Então, nós precisamos ter uma vida dedicada nas práticas cristãs, nas disciplinas cristãs, para que a gente tenha vida, precisamos ter vida e vida com abundância. E o Senhor nos promete isso, quando nós temos intimidade com Ele. Amém? Então, a nossa frase de hoje é essa. Tirar um tempo com Deus diariamente nos levará a viver uma vida de satisfação. Amém? Então, pode ter certeza disso. Que se você se dedicar nas práticas cristãs, o seu dia, meu Deus, começa assim, ó, 100%. Quando a gente busca primeiro o reino do Senhor, a gente começa o nosso dia conversando com Deus, em gratidão, em busca pela palavra, nosso dia rende. Né? A nossa leitura está em Mateus capítulo 16. Você está acompanhando a leitura? Que bom! E a nossa palavra-chave para a gente destravar é dedicação, tá? Então, vamos agir, trabalhar para o Senhor com dedicação. Amém? Glória a Deus! Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, rapidinho hoje, porque eu estou me organizando agora já para ir para a Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então, Deus, que cada um de vocês, né, me conta aí no comentário se você foi para a Escola Bíblica Dominical, ou se vai ficar em casa com a família, quais são os seus projetos para esse domingão. Eu quero saber, eu gosto muito de interagir com vocês. Amém? Oremos, então, nesse momento, você se conecte com o Pai e fala para Ele as suas barreiras. Se você está tendo barreira na leitura bíblica, na oração, nos seus devocionais, conversa com Ele. Ele é o mais interessado em te ajudar. Deus, quero externar, Senhor, a minha gratidão a Ti por mais essa manhã. Louvo a Ti, Senhor, e engrandeço o Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós de forma maravilhosa. O Senhor tem cuidado de nós de forma incrível, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por me amar dessa maneira, Senhor. E neste momento, Senhor Jesus, eu quero abençoar os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo. Se estão tendo barreiras no seu momento contigo, Pai, se estão tendo barreiras para a leitura contínua da Tua Palavra, se estão tendo barreira de congregar, meu Deus, seja qual for, Senhor, a barreira que estão tendo. Que o Senhor venha, Pai, abençoá-los, impressioná-los, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Te exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, Deus. Amém, graças a Deus. Muito obrigada por permanecer comigo até agora e continuar no canal. Se inscreve, compartilhe, ativa as notificações, curte, comenta. Fazendo assim, o YouTube entende que esse é um conteúdo bom. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém, tá? Deixa, abençoa e até amanhã com mais um Café com Deus, Pai.